Vamos ver o próximo aí, Mules. Presidente Luiz Oliveira da Band, parabéns pela iniciativa mais uma vez. Você já falou que vai abrir a concorrência sobre o contrato de patrocínio para o ano que vem. Mas você deu uma coletiva em outubro do ano passado em que você falou sobre valores de patrocínio, inclusive citou o rival Corinthians, dizendo que se fosse comprovado que o Corinthians tem um contrato de patrocínio, espaços vendidos na camisa no valor de 123 milhões de reais, foi o que foi falado na época, você cobriria este valor. Verdade. Recentemente o Corinthians apresentou um patrocínio master e anunciou que seria um valor de 120 milhões de reais por ano por um patrocínio na camisa. Como você vê isso? Você pensa em cobrir este valor se a Crefisa for continuar como patrocínio master do Palmeiras no ano que vem? Luísa, você lembra bem daquela entrevista coletiva? Cadê o papel? Você lembra bem, não é? Ah, Leiló. Eu não falei do Corinthians, não falei. Qualquer clube é pior ainda. Caralho, perguntaram, porque senão acham que espontaneamente eu vim aqui e falei. Eu não falo. Aliás, eu nunca falo de nenhum clube. Acabou de mencionar Corinthians. Por quê? E São Paulo? Porque eu tenho um problema. Mas que perguntaram ela? Ela falou exatamente do Corinthians. Não estou entendendo. Pelos torcedores. É porque ela estava lá que foi perguntada. Eu tenho certeza, Luísa, que os torcedores também, pelas manifestações que eu presencio diariamente, quando eu estou em público, de torcedores rivais, que conversam comigo. Pausa aí. Vamos lá. Calma aí, Caiminha. Calma que tem mais. Calma aí, Caiminha. Fica na sua aí. O negócio é o seguinte. Quando você não quer falar de um assunto, não importa se você foi perguntado ou não, você fala que não fala. Se você é presidente e tem toda essa marra que você tem para ser presidente do Palmeiras, perguntou do Corinthians, a sua resposta naquela entrevista que você convocou era, não fala de outros clubes. Você quis falar do Corinthians. Porque você sabe que provoca, a sua torcida gosta, você provoca rival. Então, quando você quiser ter essa atitude que você teve agora de se isentar, de estar acima, você tem que fazer isso na primeira. Na primeira. Vocês descobrem do que eu estou falando? Não. É sério. Eu estou pegando o seu pé, cara. Não, não. Porque, às vezes, eu acho que eu estou errado. Mas ela está sendo dois papos. Porque quando você tem o seu clube e não quer falar do outro, é na primeira. Você fala, não fala de outros clubes. Agora você vai correr. Por quê? Porque você... Bom, eu ia falar um bagulho que não pode, que ia pegar mal. Não pode. Mas agora você se lascou. Entendeu? Para a mulher não se falar isso. Mas agora você se lascou e não tem o que falar, Leiloca. Não tem. Você falou do Corinthians naquela porque a senhora quis. A senhora quis falar. Então, era naquele momento... Não, Corinthians aqui não. Aqui é o Palmeiras. Estou falando de Palmeiras. Era só fazer isso. Então, a senhora já começou sendo dois papos aí, hein? Torcedores, calma. Galvão. Vai, continua aí. Parabenizam pelo trabalho do Palmeiras. É incrível. Às vezes, eu sofro mais crítica do meu torcedor do que dos rivais. Isso é rinda. Calma, por que que o Rival briga para o... Sabe? Então, eu tenho um profundo respeito. Em nenhum momento eu quero ser desrespeitosa com qualquer instituição ou com seu torcedor. É muito bom o D. Mas o que eu falei naquela entrevista... Que é cobrir. Eu ratifico aqui. Está comprovado esse valor? É. Foi o que ela falou, gente. Depositam os valores na conta? Dá para ver? Então, porque é complicado isso. Sabe? Eu estou falando de fatos, tá? Mudou o tom. Mudou o tom. Vou voltar a dizer o que eu já tinha dito anteriormente. Muitas vezes aparecem empresas aqui no Palmeiras, querendo patrocinar o Palmeiras. Palmeiras. Oferecendo valores que quando o Palmeiras, que eu peço para o Palmeiras fazer uma verificação nas empresas, essas empresas não têm capacidade econômica para arcar com aqueles valores que estão no contrato. Pausa aí, Mouris. Eu não vou assinar um contrato, gente. Pausa aí, Mouris. Aí tem um negócio, do Leiloca. Da mesma maneira que a senhora está falando, né? De que, ah, eu não sei, não tem fatos, não tem documentos. Como é que nós vamos saber se isso que a senhora está falando dessas várias empresas que chegam ao Palmeiras é um fato? Não é? Fica difícil. Tem que acreditar na palavra dela só. Então, eu tenho que acreditar na sua palavra de que tem essas empresas chegando? Sim. Como é que funciona? Para um não vale, para a senhora vale. A palavra da senhora é o que vale. Quando o outro amiguinho fala, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, eu não sei, não vale. Então, apresente para a gente. Todas essas empresas que chegaram também. Porque se a gente for nessa de que eu tenho que acreditar na palavra da senhora porque é a senhora, aí fica difícil. Porque a palavra de ninguém mais vale nada. Mas é porque ela quis alfinetar a Townsend. Não, né? É. Que foi a empresa que veio em Corinthians, claramente. É, claro. E ela tem razão. Era um total, era um bagulho ridículo de uma diretoria que todos nós batemos. Agora, se vale para um, vale para todos, certo? Então, assim, a senhora acabou de falar que o patrocínio atual, que é o maior, que já existiu no Brasil, não tem fato, não sei o que lá, deixando um ar de, não sei se vai rolar. Pode ser que não role. Pode. Não é? A gente não sabe. Pode ser que aconteça de errado e tal. Só que aí a senhora, em seguida, fala, ai, muitas empresas chegam e eu nego. Então, apresente também. Porque essa é a própria narrativa. Desde a época, ela falou que, e talvez tenha sido isso que ela usou até para se resguardar, que ela falou, me apresente o contrato na época. Eu quero ver os números comprovativamente ali, assinado por todo mundo. E se ela nunca ver, ah, não pode mostrar. Ela nunca vai ver. Cara, na verdade, eu acho assim, eu acho que o que a Leila achou naquela época lá, é que era o seguinte, óbvio que ela sabe quanto é que a camisa da galera vai. Óbvio. Certo? Claro, claro. O que ela quis dizer é que, assim, o patrocínio da Crefisa, quando veio o Palmeiras lá atrás, era o maior disparado. Só que as coisas aumentaram muito. Mas até então, até a virada desse ano, não tinha um patrocínio máster que pagasse tudo isso que a Crefisa fazia. Um, tipo, a camisa do Flamengo e a do Corinthians ano passado já era mais do que isso, com vários patrocínios e tal. Tudo bem? E eu acho realmente, porque o que acontece, tanto o patrocínio do Flamengo, quanto esse do Corinthians, que veio agora, e o de São Paulo, era completamente inesperado. Pro mercado foi uma coisa absurda dessa. E são empresas que ninguém conhece. Não, a PixBat e a SuperBat gigantesca lá fora também. A VajBat é mais desconhecida. Não, a PixBat está aí já há um tempo. Não, a SuperBat não. Não, mas é um grupo gigante. Não, não, sem você falar, a gente não conhece no Brasil, né? A VajBat acho que não existe fora do Brasil. Mas é o GL, né? E eu acho que ela achou que não ia acontecer, entendeu? Mas então, vai saber. Ela mete essa marra pra caralho. Mas é isso que eu estou falando. Mas sabe o que é isso? Pediu o truco. É quando você se escora e, assim, a Leila, a Leila não, o Palmeiras e o Abel têm todo o mérito do mundo. O Palmeiras é um time super campeão. E veja, quando eu falo os bagulhos aqui, é lógico, eu sou torcedor do Corinthians, então vai ter o lado aqui. Só que é o seguinte, o Palmeiras, o Abel, o time do Palmeiras que já vinha desde o Galiote, que já vinha com uma organização boa também. A Leila chegou e deu um aporte. A Leila é responsável por manter o Abel também todos esses anos, né? Claro, claro. Veja, calma, vou chegar aí. A Leila tem a sua parte fundamental ali. Só que o que está aparecendo aqui? Ela se acostumou com essa de ver o rival caído, de ver as coisas acontecendo. E é isso, ela não estava esperando que os outros clubes fossem reerguer. E isso mostra uma coisa. Você não pode ignorar o tamanho de São Paulo, de Corinthians e do próprio Santos que foi pra B. Entende? Então, a realidade, cara... Cara, gosta de lembrar isso, né? É, claro. Claro, claro que o Santos se foda. Que isso? É, mas... Que isso? Mas, assim, o bagulho é o que eu falei, cara. Quando você se acostuma... Por exemplo, o Palmeiras agora é um time super campeão, mas já fez vaquinha pra contratar jogador. Não dá pra enxergar como uma foto, né? É, claro. Você não pode fixar os seus rivais lá. Porque senão você toma uma porrada e tá passando vergonha. Ela não quer assumir o que ela falou ali. Entende? Ela nitidamente fala. Só você ver a entrevista, o ar que ela faz. É, claro. É presente que eu... É que bilionário fala desse jeito, né? Então, assim, o que acontece aqui? Nós temos uma presidente que é ego puro. Isso aqui é ego puro. O que a gente vê é ego puro. Ela é louca, ela é entretenimento, ela consegue fazer essas entrevistas. É o ego falando mais forte. Aí chegou Augusto e alugou três apartamentos na cabeça dela. Agora ela tem que... Um triplete. Mas só falta saber se o Augusto vai pagar, né? Exato. Porque aluga e não paga, né? Aí, aí é o seguinte. Aí é o seguinte. Não, o Augusto não. Doido. O senhor está sendo injusto com o Augusto. Injusto. Eu tô certo. Peça desculpa pro Augusto. Desculpa, Augusto. Alô, Augusto. Mas assim, se eu te venciando, você vai me desculpa pra mim. Agora o senhor... Agora o senhor... O senhor fale com ele. Se ele não pagar, você vai vir pra mim e me desculpa pra mim. Se ele não pagar, é ele que peça desculpa pra você. Você, você, você. Eu sou torcedor. Você está confiando nele. Não. Se ele não pagar, ele que peça desculpa. Agora, o ponto aqui é palavra da Leila. Ela chega e fala, ah, me mostra os valores. Aí agora ela chega e fala que tem um monte de... Que não sei o quê. Ela tem que mostrar agora os papéis também. Se a narrativa é pra um, é pra todos. Não é outro louco aqui. Ou ela pode e os outros não. É isso. É isso. Continua aí. Gente, eu não vou assinar um contrato pra ficar bonito. É isso. Pro torcedor e pra imprensa pra ficar mostrando aqui. Olha quanto que o Palmeiras assinou. Perfeito. A nossa rivalidade. Mas você troia... A nossa briga. Não dá. Não dá, Carminha. Sabe por quê? Pera aí, mais. Não dá pra acreditar. Carminha. Não dá, Carminha, pra acreditar nessa narrativa de falar que eu não gosto de mostrar patrocínio se o tempo inteiro você chega e fala, mas a Crefizan, a Crefizan. O avião é meu. O avião é meu. O avião é meu. A Crefiza, gente. Olha, eu sou a patrocinadora master. E a presidente, a Crefiza. É o tempo inteiro, Railoca. Aí você me vem falar que você não gosta de levantar patrocínio, Railoca. Calma, Crocron. Ah, Railoca. Crocron. Crocron, você tá muito hater da Leila. Só que tem coisa que tem que ser falada, entendeu? Não dá, não dá. Vai lá, continua. Porque a melhor parte não chegou ainda. Isso que eu nem falo. Isso que eu não falo. Não falo que eu não falo que eu não falo. É em campo. As coisas estão sendo distorcidas, gente. Verdade. Eu não vou entrar nessa pilha. Isso. O Palmeiras, ele vai continuar protagonista e vitorioso dentro de campo. Aí tem razão. Essa é a minha responsabilidade. Porque senão, daqui a pouco, como esses clubes não ganham nada em campo... Olha, eu tenho... Não, mas isso é fato. O que me interessa é o resultado em campo. Nós trabalhamos para sermos protagonistas e responsáveis dentro de campo. Eu não vou ser irresponsável de ficar mostrando o patrocinador que eu sei que não tem capacidade... Tudo que você faz, toda vez, todo o serviço. ...para arcar com aqueles valores. Eu não vou fazer isso. Perfeito. O final da Avenida Brasil, tá ligado? Cara, então... Mas isso do Palmeiras é fato, né? Não, mas aí farpou muito, né? Farpou. Farpou o fato. Mas isso não incomoda porque é verdade. É, farpou. Você vai incomodar o corintiano que é burro, desculpa. Isso que ela... É isso, é exatamente isso. O que ela falou... Gente, ó, meu ponto não é o Palmeiras ser campeão, não. Eu não quero colocar... Caralho, o Cross brigou contra o Palmeiras e contra o Rio do Corinthians ao mesmo tempo. Não, não. É, porque eu sou justo no que eu falo. O Palmeiras é campeão. O Palmeiras é campeão e, discutivelmente, o que mais ganhou nos últimos anos... Esse é fato. Não tenho o que discutir. Mas continua sem Mundial. E eu digo... Continua. Mas o que eu digo... Eu sou a favor que ela faça essa zoeira. Eu só não sou a favor que a narrativa que ela implante... E quando eu falo isso é pra todos os clubes, velho. Entendeu? Porque quando ela fala que eu falo, eu mostro, não sei... Não, cadê? Mostra pra gente que tem muita empresa atrás de ser patrocinadora do Palmeiras. Mostra os valores. Né? Mostra tudo isso. Porque o meu problema é a narrativa dela. Não é ela farpar a Corinthians ou não. Porque a Leila é o nada perto dos crimes do Brasil. Ela daqui a pouco vai sair, o Palmeiras vai continuar. O problema é o ego. Entendeu? Porque a Leila, a gente sabe que ela tá no Palmeiras porque ela quer... Fama, gente. Ela quer aparecer. Então, apareceu. Ela dá as entrevistas. Muito legal. Maneiro. Show. Só que tem que saber o que fala. Então, se a narrativa de mostrar contrato vale pra um, tem que valer pra ela. É. E aí, acho curioso ela falar tudo isso aí e logo depois anunciar que... E muito foda que o futebol feminino do Palmeiras tem o maior patrocínio da história do futebol feminino brasileiro com 20... É mais dinheiro do que muitos patrocínios máster de clube de Série A. 22 milhões de reais. Ou é quase igual do Galo. É, pois é. É o do Bahia, que é da mesma empresa, inclusive. É, e não é a Crefisa, certo? É uma bete. É uma bete, é uma bete. Então, assim... Fala, essas coisas... Tipo... Mas vai mostrar os documentos? Não, então... Não, né? É esse que é o negócio. Porque, assim, eu acho que... E eu acho, sinceramente, que talvez o Augusto pudesse falar alguma coisa. Então, eu... Também acho. Meio que meteu assim. Tipo, esses caras são irresponsáveis aí. Mas não vale a pena o Augusto... Entrada, sabe? Mas ele já respondeu. Então, mas não vale a pena, sabe por quê? Vai chegar um momento que é tipo... Ah, beleza, eu vou provar que tá pagando e tal. Aí, beleza. Aí o assunto vai virar depois pra um... É, mas quem tá ganhando sou eu. Aí acabou, velho. Não vale a pena entrar. Não vale dar palco, tipo, no lugar do Augusto. Ele fazer o trabalho dele quietinho, aí ele ganha e aí ele responde. Mas o que que ele falou? O Augusto respondeu. Ele falou que, ó... Na verdade, ele respondeu que ela devia ter respondido. Ele falou, ó... Eu falo de Corinthians, eu não falo de outros clubes. Ah, muito bem. É, é isso aí. Tá errado? É, é isso aí. Perfeito. Bom, era o que ela devia ter feito na primeira entrevista. É isso que eu tô falando. E aí, tem aí a parte que ela fala do Abel? Tem mais algum clipe, ô, Mouris? Ah, a W Torre foi muito boa também. Vamos lá. Vamos ver na W Torre. Eu tenho... O Palmeiras tem um... Essa é a W Torre? É. Vai lá. Vai. Problema muito grande com a W Torre, a nossa arena. Entende? Que eu não posso falar detalhes por causa dessa maldita cláusula de confidencialidade. Que eu acho que deveria abrir para todos os nossos torcedores. Ela adora falar, mas não consegue. Porque eu não posso abrir para vocês por causa dessa cláusula de confidencialidade. Verdade. Mas o que eu posso dizer para vocês é que uma receita que seria muito importante para o Palmeiras, muito relevante para o Palmeiras, há anos que o Palmeiras não recebe um centavo dessa concessão que nós demos para a W Torre. A gente não recebe um centavo. Daqui a uns anos, 20 ou 25 anos, eles vão entregar o coliseu para a gente, que vai ser um coliseu. Ué. Porque é uma empresa que está fechando com São Paulo, com o Maracanã, com o Santos e não paga um centavo, um centavo para o Palmeiras, sabe? E por causa dessa cláusula de confidencialidade, nós não podemos abrir o que realmente acontece. Ah, a W Torre. Mas uma coisa que vocês podem ter certeza, o Palmeiras não ganha absolutamente nada e no andar da carruagem, eles vão entregar o coliseu para a gente. Vocês não vão precisar nem ir em Roma, vocês vão poder visitar aqui o Allianz Parque. Não, vamos lá. A W Torre seria a causa do Palmeiras? Não, não, então, é aí que está. Ela disse que não pode falar muita coisa, então eu não entendi ainda. Não recebe um centavo do quê? Vocês têm, o estádio está lá, o Palmeiras joga, a bilheteria vem para o Palmeiras, não é? Não vem. Você está dizendo que a bilheteria não vem para o Palmeiras? Não vem um real. Não, aí é foda. Não, acho que a bilheteria já não ia vir. E show também deveria vir, também não vem. E show, é isso aí, beleza. Essa parte tudo bem. Não, acho que não vem nada mesmo. É, mas... Acho que não está chegando nada. Não, é pique, hein? É por isso que ela fez esse estudo. É, porque assim, na parte de construir, o estádio desconstruíram, certo? Então, o estádio desconstruído, reformado, isso aqui ele fez. O coliseu está lá. É, e a questão lá do Santos, não sei o quê, está só não fechar outros acordos. Para construir, eles se constroem. Então, faz o seguinte, Leiloca. Joga em Barueri, já que lá é teu. Não é isso? Não, pois é. Eles falam, inclusive, que o feminino vai jogar lá também. Os torcedores aqui falam que a bilheteria vai para o Palmeiras, mas que o valor que deveria receber mensal pela concessão não se recebe. Não se recebe. Além da bilheteria de shows e o caralho, entendeu? Ah, porque tem o aluguel também, mano. Porque é um valor mensal que você paga. Mas tudo bem, mas deve estar na justiça aí. Por que que não está? Não pode falar, né? Eu queria saber como é que está esse negócio aí. Não, deve estar na justiça. Falou que o Naming Rights também não recebe, mas é aliens e outra coisa, né? É 10%, o Palmeiras tem 10% da cerveja, aluguel, lanche. Opa, a Dominação Digital falou um negócio interessante aqui. Por quê? Ué, eu pensei que você não assinava contrato que a empresa não teria mínima capacidade de pagar. Não foi ela, né? Mas foi o Palmeiras, né? Uai, mano. Ela fala por ela. E peraí, ela já estava lá também, ela só não era presidente, né? Mas não foi ela que assinou. Não foi isso aí, né? Ela pode falar, só porque ela assina. O que tem escrito Lela Pereira, ela assina, aí ela pode falar. Exato, exato.